Não fale assim Eu sou assim Se quiser meu amor Tem que ser do meu jeito Você tem que entender Que o melhor pra nós dois É buscarmos a fonte da pura essência Do nosso prazer Pra que lutar Contra a correnteza Que leva esse amor a momentos tão lindos Pra que deixar Que moinhos de vento carreguem Pra sempre a nossa paixão Pra que plantar A semente do mal num amor tão bonito Não procure apagar tudo o que foi escrito Pelo Deus que abençoa a nossa união Amor É o laço da nossa ternura Que a gente se dá Se mistura Deita e rola na cama e no chão Pra que Pra que Pra que Pra que Pra que Tão sagrado Pra que Deixar Pra que Pra que Legenda Pra que Pra que E plantar a semente do mal num amor tão bonito Não procure apagar tudo o que foi escrito Pelo Deus que abençoa a nossa união Amor é o levo da nossa ternura Que a gente se dá, se mistura Eita e rola na cama e no chão Pra que magoar o amor tão sagrado Não querer perdoar é pecado Abre a porta do seu coração Amor é o levo da nossa ternura Que a gente se dá, se mistura Eita e rola na cama e no chão Pra que magoar o amor tão sagrado Não querer perdoar é pecado Abre a porta do seu coração Amor 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 A CIDADE NO BRASIL